Então daqui da Assembleia Nacional da Pastoral Carcerária, que acabou de escolher o padre Waldir como coordenador nacional, agora eleito, efetivo, eu quero como presidente da Comissão 8, da Comissão das Pastorais Sociais da Assembleia, prestar o meu agradecimento, a minha homenagem ao querido amigo, padre Gunther, na admiração da sua pessoa e na admiração pelo seu trabalho dedicado durante tantos anos aqui no Brasil para a Pastoral Carcerária. Um agradecimento a ele, claro, ao padre Gunther, é um agradecimento de modo muito especial a sua diocese lá na Áustria, um agradecimento a sua família em primeiro lugar, que cedeu o padre Gunther. E o padre Gunther agora, retornando merecidamente à Áustria, leva o nosso carinho, leva o nosso abraço, leva o jeito brasileiro que ele adquiriu nesse tempo de estar tão próximo das pessoas, de estar tão próximo do nosso povo. A falar dele é falar de uma dedicação integral. Escolheu a causa mais difícil, Pastoral Carcerária, abraçou esta causa mesmo com todas as forças e dedicou a sua saúde, dedicou a sua mística, a sua espiritualidade. Nós aqui no Brasil vamos sentir muita falta em São Paulo, de modo especial, onde também já eu não estou, sou em Franca, mas onde convivemos tanto tempo. Eu recordo toda a história nesses últimos dez anos, quando o padre Gunther começou conosco a reorganizar a Pastoral Carcerária Nacional. E o quanto pudemos estar juntos, de quanta coisa pudemos participar, seja de reuniões, como também visitas aos presídios, aos presos. Enfim, por todo esse trabalho de dedicação pela pessoa maravilhosa que é o padre Gunther, eu quero aqui, em meu nome, em nome do Estado de São Paulo, da Pastoral Carcerária do Estado de São Paulo, da Pastoral Carcerária do Brasil, eu quero agradecer. Um grande abraço, padre Gunther. E da Áustria vamos ficar sempre unidos também. Você agora é um austríaco brasileiro.